Arriba, arriba, arriba! É um dia importante, um dia histórico de uma luta antiga do ciclismo. Pela primeira vez, vamos ter um tratamento igual às outras modalidades que se praticavam em pavilhão. Para nós é uma conquista muito importante, porque é justa e também muito importante porque defende o ciclismo para o futuro. E penso que nós irámos ter condições de organizar mais corridas e melhores corridas para o nosso ciclismo de formação. Foi um problema que se arrastava há 22 anos e que dizia respeito a todos os eventos esportivos feitos na via pública. Inexplicávelmente, ao longo destes 22 anos, não tiveram qualquer tipo de participação, ao contrário dos eventos esportivos feitos em recintos fechados. E isso foi necessário repor, digamos, regularizar essa situação que se arrastava há muito tempo e que beneficia de uma forma clara o ciclismo, o atletismo, o triatlo e mesmo a natação. Sobretudo naqueles parques de respeito que é o que mais importa aos componentes da formação, ou seja, dos atletas mais jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sobretudo naqueles parques de respeito que é o que mais importa aos componentes da formação, ou seja, dos atletas mais jovens. E os objetivos, acho que são largamente atingidos em termos de vivência local e de tradição, já que esta prova vai ganhando nesta freguesia de Palmeira, este ano e pela primeira vez associada a freguesias vizinhas. Em primeiro lugar é um gosto de estar aqui nesta prova realizada no município de Braga, no qual eu sou variador. E é uma particular satisfação, primeiro porque a Associação de Ciclismo do Minho sempre foi um motor de toda esta reivindicação ao longo destes anos. Eu tive o prazer e a satisfação também com eles de tentar sensibilizar o Governo para esta matéria. Por isso é um dia de grande satisfação para o ciclismo e parabéns em especial para a Associação de Ciclismo do Minho, que tem tido um trabalho muito meritório na divulgação deste desporto. Foi uma prova dura, como estava à espera. Já tinha visto o percurso, já tinha corrido aqui o ano passado, sabia que tinha uma chegada ao meu jeito. A minha equipa ia apostar em mim e íamos ver o que é que ia dar. Para mim agora segue-se uma corrida em Arca de Noé, que vou tentar também estar na discussão da prova e vamos ver como é que corre. Arca de Noé Arca de Noé